Olá, queridos! No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma pergunta que as pessoas fazem demais aqui no canal, os clientes também têm muitas dúvidas e acontece com muita frequência. É normal que os sintomas de ansiedade mudem? Que um conjunto de sintomas domine por um tempo e depois mude para outro conjunto de sintomas? Quer dizer, é muito comum as pessoas falarem, nossa, eu tô com dor nas costas, dor de cabeça, enjoo, tontura, desmaio, aí depois isso passa e eu vou com uma dor na ponta do pé, eu começo a ter uma dor na barriga e começa a ter a visão turva, aí depois isso para e vem outros conjuntos de sintomas, então isso acontece demais e isso sim acontece por muitas razões. Muitas pessoas ansiosas experimentam mudanças nesses sintomas e isso deixa as pessoas muito frustradas, tristes, cansadas, irritadas e mais ansiosas, né? Então a gente ouve que eu ouço com frequência, por exemplo, olha, eu tava me acostumando com o sintoma e não tinha medo dos meus sintomas e eles mudaram. Agora eu tenho que me acostumar e ficar sem medo desses novos sintomas. Parece que isso nunca termina, onde tem que me adaptar aos novos sintomas e assim estou me acostumando com os antigos. Então, realmente as pessoas que têm ansiedade, né? Eu mesmo já vivi um pouco isso, também experimenta, quando finalmente você para de reagir ao primeiro lote de sintomas, eles mudaram. Aí a gente tem que começar de novo, acostumar com o novo lote. Mais uma vez, mudar, mudar, mudar os sintomas é uma experiência normal, comum para o transtorno de ansiedade. E as razões para isso acontecem são o seguinte, gente, a resposta ao estresse. Primeira resposta ao estresse, o comportamento ansioso, ele ativa a resposta ao corpo ao estresse e vai segregar hormônios do estresse na corrente sanguínea, onde eles viajam para pontos-alvos para provocar mudanças fisiológicas, psicológicas e emocionais específicas, que aumentam a capacidade do corpo de lidar com uma ameaça, seja para lutar ou fugir. Essa reação de sobrevivência é razão porque a resposta ao estresse é frequentemente chamada como luta e fuga, a resposta de emergência ou congelamento. Algumas pessoas ficam paralisadas, congeladas mesmo. Essa resposta ao estresse, ela causa muitas mudanças em todo o corpo, inclusive aumentar a frequência cardíaca para bombear o sangue para parte do corpo, vitais para sobrevivência, aumentar a respiração para trazer mais oxigênio e para acomodar o aumento da frequência cardíaca, aumentar a atividade do sistema nervoso para tornar o corpo mais sensível e reativo ao perigo, alertar os músculos do corpo para que a gente seja mais resistente a danos e assim por diante. Então, você sabe que eu sempre falo isso aqui, você pode ver em outros vídeos do canal, vários vídeos falando sobre a resposta ao estresse do corpo. Essa resposta ao estresse, as estressam o corpo porque as mudanças fisiológicas, psicológicas, emocionais pressionam o corpo e o estresse façam com que o corpo produza sintomas de estresse. Então, os sintomas de ansiedade são sintomas de estresse, eles são chamados de sintomas de ansiedade porque o comportamento ansioso, lembra, a preocupação, o medo, é a principal fonte do estresse que estressa o corpo e que isso produz sintomas. Além disso, esse grau de resposta ao estresse é diretamente proporcional ao grau de ansiedade. Então, por exemplo, se você está ligeiramente ansioso, nervoso, você cria uma resposta ao estresse de baixo grau, de baixa intensidade. Enquanto se você estiver altamente ansioso, aterrorizado, você vai criar uma resposta ao estresse de alto grau. Então, essa resposta ao estresse, ela afeta muitos sintomas, órgãos e glândulas e o grau de resposta ao estresse pode afetar esses sistemas, órgãos e glândulas de formas diferentes. Então, uma resposta ao estresse em baixo grau pode causar um leve aumento do ritmo cardíaco, na respiração, que pode ser tão leve que às vezes você nem percebe. Agora, uma resposta ao estresse muito alta e dramática pode causar um aumento significativo na frequência cardíaca, no coração acelerado, e um aumento muito perceptível na respiração, a ponto de parecer que você está sem fôlego. Então, consequentemente, o grau de resposta ao estresse determina o tipo, o número, a intensidade, a duração e a frequência dos sintomas. Quanto maior a resposta ao estresse, maior será o número de sintomas, a intensidade e duração. Então, uma resposta ativa ao estresse é uma causa comum de sintomas da ansiedade. Segundo, a hiperestimulação. Quando essa resposta ao estresse ocorre com pouca frequência, o corpo pode se recuperar relativamente rápido das mudanças causadas para a resposta ao estresse. Agora, quando essa resposta ao estresse ocorre com muita frequência, por exemplo, devido a um comportamento excessivamente apreensivo, o corpo tem uma recuperação mais difícil e a recuperação incompleta pode fazer com que o corpo permaneça em um estado de semissensibilidade, o estresse, o que a gente chama de hiperestimulação de resposta ao estresse, porque os hormônios do estresse são estimulantes e eles estão na corrente sanguínea o tempo todo. Então, há uma disfunção desse eixo. A hiperestimulação pode causar mudança de uma resposta ativa de estresse, mesmo que a resposta de estresse não tenha sido ativada. Então, portanto, essa hiperestimulação, ela pode causar todos os sintomas associados à resposta ao estresse, mesmo que o corpo não tenha experimentado uma resposta ao estresse naquele momento. Por isso que as pessoas são muito comuns dizerem assim, Dr. Paulo, eu estava tranquila, de repente comecei a sentir os sintomas, né? Porque acontece essa variação aí. Os sintomas da ansiedade crônicos, que são 24 horas por dia, 7 dias por semana, eles são muito frequentes também. E eles são causados pela essa hiperestimulação. Quanto maior o grau de hiperestimulação, mais os sintomas prevalecem, os tipos, os números, a intensidade, as durações e as frequências. Por isso, você vê todas essas mudanças aí dependendo disso. Uma terceira causa, a desregulação do sistema nervoso. O sistema nervoso, o corpo, é responsável por enviar informações de impulso nervoso, sensorial, aos órgãos sensoriais do corpo, para o cérebro para interpretar. E depois, ele envia informações do impulso nervoso do cérebro para o corpo. Então, essa mão dupla aí, cabeça, corpo, cabeça, corpo, cabeça, não é? Ele realiza-se envio e recebimento através dos neurônios, que são células especializadas. Os neurônios se comunicam entre si usando o processo eletroquímico. Então, a combinação de eletricidade e química gera, muitas vezes, essa combinação. Então, se você toca aí num ambiente quente, o neurônio, opa, peraí, está quente, tira a mão, não é isso? E o cérebro vai interpretar essa informação como sendo quente, você tira a mão. Agora, quando você está muito ansioso, muito infestimulado, essa resposta, ela fica meio em dúvida. Você pode, às vezes, achar que está quente e não está, né? Porque o cérebro está meio desgovernado, desequilibrado também. Então, por isso que esses sintomas ficam tão enlouquecidos, né? E esse sistema de comunicação e reação ao sistema nervoso, ele funciona normalmente quando a gente está saudável. Agora, quando a gente está e não está, aí o bicho pega, né? Fica bem complicado. Então, por exemplo, quando as propriedades eletroquímicas do neurônio são muito sensíveis à estimulação dos hormônios de estresse. Então, quando os neurônios estão hiperestimulados, eles podem agir de forma muito equivocada, isso traz mais nervosismo, né? E essa condutividade nervosa é um comportamento errático, equivocado e involuntário. E aí, muitas vezes, você vê percepções exageradas, falsas do impulso nervoso. E essa anormalidade pode causar muitas anomalias sociais de movimento muscular, contrações musculares, espasmos, tensão. E aí, sentir pressões e dores em qualquer parte do corpo. Então, além disso, a hiperestimulação, ela causa um aumento da atividade elétrica em parte do cérebro. O que pode fazer com que os neurônios se tornem ainda mais instáveis. E os neurônios, estando instáveis, eles podem disparar de uma forma equivocada e involuntária cada vez mais. Então, a desregulação do sistema nervoso causada pela hiperestimulação é uma causa comum de sintomas estranhos e erráticos. Tá bom, querido? Quarta causa. A hiperestimulação e a homeostasia. O corpo é uma máquina incrivelmente projetada. Ele possui uma série de sistemas que verificam o equilíbrio uns aos outros, como uma forma de manter funcionando normal, de forma otimizada. Essa homeostase, que é o equilíbrio, é para descrever essa contínua checagem e balanceamento. O corpo está sempre igual quando você leva um carro na oficina. Tem sempre a checagem e balanceamento, não é isso? E um sistema pode afetar o outro. E outros sistemas podem afetar muitos outros sistemas. Por causa de como esses sistemas estão aí interligados, conectados, interagindo uns com os outros. Então, essa homeostase, esse equilíbrio, gerencia automaticamente a temperatura corporal para que ela permaneça em um nível saudável, apesar do ambiente externo. Então, para isso, que também gerencia a respiração, o açúcar no sangue, a transpiração. E esse processo homeostático de equilíbrio mantém automaticamente um nível saudável de açúcar no sangue, apesar dos alimentos que ingerimos e da energia que a gente queima. Ele também gerencia a pressão arterial, o ritmo cardíaco, a quantidade de água no corpo, o sistema imunológico, a respiração e assim por diante, tudo. Então, quando o corpo é saudável e não está aí preestimulado, não está com ansiedade, ele faz um bom trabalho e mantém tudo aí na faixa saudável. Agora, quando tem a hiperestimulação, isso afeta o processo homeostático. Aí pode perturbar esse funcionamento normal e fazer com que os nossos órgãos, nossos sistemas e glândulas atuam de forma louca, equivocada, aí fazendo toda essa transformação que você imagina aí. Então, essa hiperestimulação, ela pode fazer com que o processo homeostático gerencie mal nossos sistemas, órgãos e glândulas, e é onde eles se regulem em excesso de uma vez e o outro, às vezes, em excesso de outra. Então, em vez de obter níveis normais de açúcar no sangue, por exemplo, obtemos muito e a gente se sente super energizado ou muito pouco energizado, ou a gente se sente exausto. Em vez de obter o nível saudável de oxigênio, ele obtém muito. Então, às vezes, a gente sente hiperventilação ou muito pouco a hipoventilação, você fica quase sufocando. Então, em vez de um equilíbrio saudável, nós temos momentos de vertigem, de desequilíbrio. Em vez de a gente se sentir normalmente estimulado durante uma experiência, nos sentimos super energizados e não temos, ou a gente não tem energia nenhuma. E assim por diante, essa mudança. Então, essa homeostase afetada pela hiperestimulação pode fazer com que muitos sistemas, órgãos e glândulas, se tornem sobrecarregados do trabalho em um momento, o que faz com que se tornem sintomáticos, e depois outros sintomas, órgãos e glândulas, se tornem sobrecarregados, trabalhem sintomáticos em outro momento. Essa homeostase, ela afetada pela hiperestimulação, é frequentemente a causa dessas mudanças erráticas e aleatórias no sistema, tá bom? Quinto fator, o corpo pode reagir à hiperestimulação de forma diferente, em momentos diferentes. Com base no que eu te falei agora, o corpo pode reagir à hiperestimulação de forma muito particular. Então, a gente pode ter um conjunto de sintomas por um tempo, sem razão aparente, nove sintomas podem aparecer, à medida que outros aparentemente diminuem. Então, desde que o corpo esteja ligeiramente hiperestimulado, hiperestimulado, os sintomas podem mudar, e a qualquer momento, inclusive, seus sintomas forem diminuindo quase que completamente. Mesmo que mudar os sintomas possa ser assustador e confuso, mudar os sintomas é uma experiência comum, compartilhada pelas pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade. Qualquer uma ou uma das combinações aqui pode fazer com que os sintomas mudem a qualquer momento. Então, felizmente, a gente pode eliminar os sintomas da ansiedade e essa mudança quando a gente contém, controla o comportamento ansioso e elimina a hiperestimulação. À medida que o corpo se recupera, ele volta ao funcionamento normal. Então, fica tranquilo, né? Você vai voltar com tranquilidade à medida que você trata disso, né? Agora, como comum essa mudança dos sintomas? Em uma pesquisa que foi realizada, 95% das pessoas que sofrem de ansiedade experimentaram mudança dos sintomas por causa da sua luta contra a ansiedade. Como você pode ver, é um funcionamento comum de estresse da ansiedade. Então, os sintomas mudam e mudam. É uma experiência comum, muito comum. Fica tranquilo, isso não é grave. E se você quiser mandar um e-mail pra mim, psicólogopalomeida.com ou direct aqui no Instagram, me segue lá, me manda uma mensagem ou no WhatsApp aqui na descrição do vídeo. Você pode agendar comigo uma sessão online e a gente pode tratar da sua ansiedade e você ficar livre dela. E se você ainda não assinou o canal e gosta, gostou desse vídeo, assina aqui, dê um joinha, comenta, compartilha, clica no sininho pra receber as notificações, mesmo você que já assinou. Compartilha esse vídeo no grupo do WhatsApp, da família, em outros grupos que você conhece, no Facebook, pra gente poder aumentar essa comunidade onde uns apoiam os outros. É um prazer ter você aqui comigo. Combinado? Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Um grande beijo.